Oi! Oi! Oi gente! No vídeo de hoje nós vamos fazer um danoninho. A receita preferida minha. E eu amo o danoninho. O danoninho preferido da minha filha. É muito bom. Então vamos aos ingredientes. Um, uma caixinha de 395 ml. Dessa maior, que sempre é a maior, né? Tem sempre a mesma medida. Aí no caso, pra cada uma latinha de leite condensado vai duas de creme de leite, pra não ficar muito doce. Tá vendo? É só isso. E o suquinho de morango, né? Tem gente que não gosta de fazer com suquinho. Coloca a gelatina de morango e deixa também mais consistente. Então vamos lá. Primeiro passo. Coloca o leite condensado dentro do liquidificador. Ah, menina, eu esqueci de uma coisa. O que? A colher. Deixa eu ir lá buscar. Vai lá, vai. Aqui, ó. Terminei de colocar. Tá bom. Depois o restinho do leite condensado eu compro. Minha mãe já voltou. Agora, põe o leite condensado. Ô, o leite condensado. É o creme de leite. Vai lá, coloca o creme de leite. Ah, tá caidinha. Minha filha, você tá fazendo bagulho. Nossa, ai. Você tem tanta vontade de comer o pulo. Vai. Vai no aninho. Esse também. Esse leite, creme de leite, ele é aquele que vem com soro. O outro que eu usei não era com soro. Mas tudo bem. Agora a gente vai colocar o suquinho de morango. Esse daqui é da... Refrescante. Refrescante. Sabe o leilão? Eu não tô acostumada com essa marca. Refrescante é sabor. Gente, agora, próximo passo. Refrescante é sabor. Batei. Eu vou desligar porque o barulho é chato. Terminou. Olha lá. A gente terminou de bater. Aqui está o danoninho. Agora a gente tem que colocar na vasilha pra colocar... A gente vai desligar. A gente vai pôr no congelador pra exerir mais rápido. Mas se quiser, colocar na parte de cima. A vontade é tanta de comer que tem que ser no congelador, viu, gente? Fala assim, não. Vou ver se aqui não chega. Hum, delícia. Tá bom. Aí. Aí. Tem que... O quê? Tá, calma. Aqui o danoninho. Agora tem que pôr na geladeira e esperar esfriar. Porque gelada é mais gostoso, né? Vai, fala que você tem. Coloca pra esfriar durante umas meia hora. Eu acho que fica bom já. E aí, vamos lá levar na geladeira. Ar dentro da congeladora. Deixar umas meia hora. Fala. Fala, vídeo teu, canal teu. Então, pessoal. Aqui já deu meia hora. A gente tirou da geladeira. Agora vamos ver se tá no ponto. ó. Ó. Ó como fica durinho. Deixa eu colocar lá. Comida anoninha de taça. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, deixa o seu joinha, se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau.